Ai, nossa. Nossa, tô cansada. Nossa, é horrível a hora do crush, né? Hora do rush, né? Não, é crush mesmo, porque o ônibus lotado é ótimo pra arrumar homem. Na minha época, a gente namorava era no clube. Mas lá em Caxi, o único clube que tem é o clube de tiro. Não, e no clube, eu e os meus amigos, a gente ia direto pra sauna pra abrir os poros. Eu sei o poro que o senhor abria. Sabe nada, inocente. Opa, opa. Acabei de desçar um sujeito com o poro aberto lá dentro. Ai, gente do céu, desculpa o atraso. Eu peguei e tiroteio na Dutra, é um absurdo isso. Ah, meu Deus, que absurdo. Olha, se eu te contar, doutor Marco Aurélio, que eu quase fui baleada dentro do ônibus, absurdo. Assalto, Cacê? Foi, eu tentei roubar o homem da mulher. Solange, vamos começar. Tá bom, eu já levo lá. Cacê, vem cá. Você tá dando em cima de alguém, é? Não, em cima não, porque é da hernia, eu prefiro de ladinho. Mas na verdade foi uma loucura. Olha, eu olhei pro homem da mulher, a mulher percebeu um tumulto, menino. E aí? Não, e aí que eu fui, né? Falei, ah, desapega. Ela desapegou a bolsa na minha cabeça. E aí? E aí que eu sou bicho, eu não sou a Mulher Maravilha, né? Cambaliei, que eu cambaliei. E aí? E aí que eu não sou trocadora, mas dei o troco. Cheguei com uma voadora nos peitos dela. Aí fui, minha bolsa caiu. Aí eu tive que catar a moeda toda, que era a minha passagem de volta, me atrasei. E aí? E aí que acabou a história, meu Deus. Tá esquisito? Acho bom você falar direito comigo, hein, Sassá? Por quê? Porque tá cheio de desempregado no Brasil, tá? Cuidado. Querida, eu sou concursada, pra me tirar vai ter que rebolar, amor. Amor, o que tem aqui dentro? Sacolé. Sassá-colé, o chup-chup mais famoso da cidade. Vem cá, e você trouxe chup-chup no ônibus? Não, trouxe no conversível, claro que foi no ônibus. Se eu tivesse dinheiro, eu não tava vendendo sacolé pra poder ajudar no meu aluguel, né, Solange? Ô, sacolé! Ah? É sacolé! 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 Da Eliane! Quem chupa não se arrepende! Pra quê? Aqui, vocês dois. É proibido vender sacolé aqui no hospital, hein? Ah, fala com isso. E o senhor, Salyenilson? É Sassá. Salyenilson. Tá atrasado pra faxina. O que é proibido é a falta de sororidade, que é uma mulher passando a perna na outra, né, amor? Ah, é? Ah, então, por favor, para de passar a perna em mim, entendeu? Me ajuda a limpar esse hospital que tá imundo. Se o hospital tá imundo, toma meu sacolé que tá limpinho. O meu atraso sem motivo, tá? Foi um motivo bem grande. Quente, 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 quente. Ah, eu imagino o tamanho do motivo. 17 centímetros no mínimo. Não, querida, que eu não gosto de mixaria. De mixaria já baixa o meu salário. Não foi 17, foi 22, que é isso que é o Robson. É o que é o Robson, meu anjo? É o que é o Robson. É o que é o Robson, meu anjo. Próximo passeio. Só eu? Não é ela, não. Tinha que ser galinha, tá? Uma dozinha. Não fica dando em cima do homem dos outros, não. Eu te dou uma vadora nos peitos. Vem. Eu tava falando do Robson mesmo, que eu tô pegando o Robson. Querida, Robson é hétero. Eu já fui ali. É o fiscal do ponto de ônibus ali, do ponto final. Ah, é? É. Então ele tá fiscalizando o meu ponto final, se liga. Como é que é? É isso mesmo. Eu não acredito. Tá mesmo. Gente, eu vou acabar com ele, hein? Então acaba. Eu vou acabar com o Robson. Então vem, amor. Gente. Ô, Sossá. Coitada dela. Que coitada? Eu não peguei esse Robson, não. Eu só não queria que ela vendesse esse sacolé aqui. Eu fui mandar vender esse caô. A Solange acabou de falar contigo que não pode vender nada aqui dentro do hospital. Tu quer o quê? O doutor ajuda que pega? Se for pra alguém me pegar nesse hospital, prefiro que seja o doutor Marco Aurélio, tá? Vocês vão querer ou vocês não vão querer, amorzinho? Tá pra quanto? Ah, tá cinco reais. Mas eu não vou nem vender, porque aqui agora eu sou vista como funk, né? Como? Proibidão. Não, Sossá, calma. Com esse negócio aí da falta d'água, eu tive uma ideia. Você me vende com descontinho e eu não conto pra ninguém se tá vendendo. Nossa, você não é blogueira, mas adora uma parceria, né? Ô, tá vendo? Ah. Eu também, assim, eu posso fazer esse esquema, entendeu? Eu fiz o que não vi, não abro minha boca. Também se tu abrir a boca não tem problema nenhum, porque ninguém vai entender nada mesmo. Olha aqui, eu posso vender, tá? Vou dar um desconto que eu sei que o país tá quebrado. Prazer, meu nome é País. País Hilton. Tá bom? Eu vou vender pra vocês dez reais. Ué, mas eu era cinco? Sim, mas tá todo mundo querendo chupar, o preço foi pras pícaras. Eu não pago. Ah, amor, mas eu só vou pagar porque eu não quero desidratar, tá? Amor, se você não quer gastar dinheiro e você não quer desidratar, põe soro na veia, que aqui é de graça. Ah, vai. É um abuso isso. Dá dois aqui. Eu não pago isso. Dois, tá bom. Prefiro chupar prego. Como é que é? É isso mesmo. Você prefere o quê? Chupar prego. Então você cuidado, porque chupar prego é mole, agora na hora que você engolir pra sair o prego não se dá com a prego. E hoje você não tá faxinando, não? Eu não tô faxinando porque tá sem água, né, no hospital. E faxineiro sem água é assim, né? Como se fosse kid sem abelha, Mayara sem maraíza, Rodrigo Santana sem harmonização facial. Pois é. Maqueiro com ou sem água dá na mesma, né? Só muda o cheiro do maqueiro, né? Isso é verdade. Ô, Clóvis, o que que é isso? Você ainda não levou a paciente pro raio-x? Calma, né? Agiliza isso, Clóvis. Deixa com o meu. Sassá, eu tô de olho em você. Tá, fica de olho em mim, sim. É. Acho que eu vou querer esse sacole assim. Tô sequinho hoje, é verdade. Eu não tenho tesão em homem peludo, com exceção do Tony Ramos, que eu acho um gostoso. Sassá, Sassá, tá com sacole aí? Tem ainda, tem. Dá dois pra mim. Tu quer dois? Vou levar um pra minha esposa. Qual sabor? Tem manga rosa? Manga rosa. Manda manga rosa aí pra mim, dois. Manga rosa, cara. Valeu, brincadeira. Nada, nada. É, tá dez reais. Ah, isso aí tá muito caro, hein? Não, mas caro é você ter uma pedra no rim, né? Porque sem água... Nossa, eu tive um caso, o rapaz expeliu uma pedra no rim, eu até guardei, sabia? Porque foi um homem que eu amei demais. Aí eu guardei a pedra dele pra banhar ouro aqui, ó. Ah, que bonitinha. Mas cadê o ouro? É porque eu não tive condição, eu só banhei mesmo, ouro. Eu esquecia. Agora me esclarece uma dúvida. Oi. Qual a procedência da água que você põe aí? É boa. Tá, você me convenceu, eu vou querer um sim. Tem de uva? Chupa que é de uva. Tá bom? É esse aqui. Delícia, hein? Não, uma delicinha mesmo. Ô, Sassá. Que isso? Tá louco? Não, tava pegando um negócio, a pedra do rim do meu ex. Tá, depois você vem aqui na enfermaria, tá? Eu quero falar com você. Tá bom, tá bom. Nossa, parece uma delícia, hein? Ai, pá, é que assim eu fico todo encambulado. Que isso, Sassá? Eu tô falando do sacolher, tá doido? Ah, tá. Leva uma marizinha, que ela tem problema na língua, mas não impede ela de chupar. Mas eu não sei qual é o gosto da marizinha, né? Ah, leva dois. Leva um outro sabor, que aí quando vocês trocam, um chupo do outro. Tá. Calma, tá ansiosa, que isso? E essa mulher geme mais do que eu transando. Segura aqui. Sassá, Sassá. Ai, você tava aqui. A gente vai precisar ter uma conversa seríssima. Eu quero. Vem cá, ô Sassá. Se você não veio aqui pra festinar, veio fazer o quê? Você sabe que é proibido você falar assim com quem é confusada? Você sabe que é um crime você falar assim com um funcionário público? Você sabe que é crime? Ainda mais se o funcionário público veio trazer um sacolé pra te dar de beber. Você sabe, bebê? Tá quanto isso aí? Isso aqui tá 15 reais. Crime é o preço do sacolé, né, meu amor? Ô, 15 reais? Eu tô com tanta sede que eu tô botando qualquer coisa na boca. Tá, põe pra fora aí pra eu chupar. Que isso? Eu sou gay. Eu tô falando do sacolé, garoto. Me dá um. Eu entendi tudo errado. Que louco, ó. Olha, tá 20 reais, tá? Eu que vi. Não era 15? Sim, mas é que eu trabalho com produto importado. O dólar subiu. Ah, subiu. Mas eu não vou pagar nenhum centavo a mais, tá? Ah, que pena, porque eu ia dar a garantia estendida, né? Ah, é? Tá trabalhando no saque agora? Tô, porque todos os sacolés são colocados dentro dos saques. E eu já tô de saque cheio dessa palhaçada. Sabe o que eu vou fazer? Levar essa prova do crime aqui pro doutor Agil, tá? Não, não faz isso não. Aba com essa malandragem aí. Não, malandragem não. Não faz isso não, Cassélia, porque eu ainda sou uma garoxinha. Pelo amor de... Gente, gente, eu tenho que acabar com a prova, porque o doutor Agil não pode me pegar com sacolé. Olha, é promoção, tá? Quem vai querer sacolé? Meu Deus. Marizinha. Oi, cara. Trouxe um negócio pra você aqui. Pelo amor de Deus, ó. Pelo amor de Deus, faz aquela pente do... Ai, que susto. Pô, Gló. Pô, que lindo. E outro pra mim, ó. Mas não chupa o seu, não. Chupa o meu. Agora tem que chupar rápido, que já tá pingando na ponta, tá derretendo, viu? Ai, Gló, você falando assim, sou eu que me derreto toda. Pelo amor de Deus. Que tanto derretimento é esse aqui, hein? Que tanto derretimento é esse aqui? Eu posso saber quem tá derretendo? Sou eu aqui debaixo desse jaleco que eu tô sentindo minha virilha pingando. Eu vou começar a trabalhar de cirola pro Cirilo pegar uma fresca. Ô, doutor Agildo, ai, é que a gente tá sem água aqui no hospital. E eu sou carro-pipa pra resolver isso? Se a minha pipa já não... Minha pipa não apara nenhuma rabiola. Hein? Hein? Ô, doutor Agildo, eu não tô chupando nada. Não tô com nada na minha boca. Por que eu não fico me dando desfrute? Eu sou uma funcionária exemplar. Então tu dá o exemplo e para de conversa fiada. Vai fazer a faxina senão eu ponho teu salário no fiado, tá bom? De novo? O do mês passado eu ainda nem recebi. Não mereceu. Olha aqui, doutor Agildo, e outra? Acabou a água. Como é que eu vou faxinar? O senhor não soube? O encanamento quebrou. Você não soube que meu encanamento tá quebrado desde 94? Eu tô usando uma prótese peniana, né? Pra poder coisar, porque eu vou falar uma coisa. Que é no esforço que o povo brasileiro dá o seu valor. Ah, vá pra merda, né? É uma piada buba dessa... Esse pessoal ri de tudo aqui. Tudo que eu falo é esse pessoal. Ah, vá pra merda, vá pra merda. Ô, doutor Agildo, deixa eu te falar uma coisinha aqui, rapidinho. Ai... Ó, eu acho melhor a gente chamar o encanador. Ou não tem verba? Claro que não tem verba. Não tem verba nem pra eu poder desviar. Que esse mês eu queria trocar de celular pelo 12 e não consegui. Por quê? Tive que tirar do meu bolso. Olha que absurdo. Olha... O que que é isso aí na tua mão? O que... Não... Olha só, doutor Agildo. Com todo o respeito que eu lhe tenho. Eu não posso entregar um amigo. Eu não posso. Eu não sou cisnope. Nem eu. Eu sou vai vai. Então vai vai, tia merda. E vai abrindo a tua boca e vai falando o que que é. Mas abre a tua boca direito. Quando tu fala, tu me lembra muito o cabelo do meu sofá. Como assim, coisinha? Todo embolado. Não, não, não. Ô, doutor Agildo. O que que é? Sai que significa isso aqui? Sei que você está sendo conivente. Vendendo sacolé por aí, né, dona Thaís? Não, não. Não é minha. Toma teu prumo. Que você é chefe da enfermagem. Tem que se dar seu valor. Se você não der seu valor, quem é que vai dar? Hein? Isso é manga? Tá cheio de fetas. Não. Com licença, eu sou médico da emergência. Se eu não resolver a minha emergência, eu não vou poder ajudar de ninguém. Caramba. Ah, não. Só me desculpe, doutor René. Mas antes de chegar na emergência, o paciente passa pela recepção, tá? É, mas quem empurra o paciente até a recepção sou eu. Então sou prioridade. Gente, cadê a empatia de vocês? Eu estou passando por um momento muito delicado aqui. No momento não, né, doutor? Porque o fio é delicado o dia todo. Ah, vai tomar no tempo. Oi? Olha aqui, como é que é? A prioridade é minha, hein? A prioridade é minha. Ah, não. O trajuncio acabou de chegar. O senhor não tem direito. Mas eu tenho dinheiro. Quem tem dinheiro tem tudo. Inclusive dor de barriga. Ah. Eu vou lá que eu não vou dar esse mole. Eu não vou enfrentar essa fila, não. Mas não vou... Eu não vou neste banheiro. Porque este banheiro está aí... Estão fazendo nesse banheiro o que estão fazendo com o Brasil, hein? Uma cagada atrás da outra. Eu vou embora. Eu vou lá em casa. Eu não vou no banheiro aqui, não. Eu vou no banheiro de casa porque eu tenho o... Tímido. Ele é bem tímido. Mas... Então agora é minha vez. Não é minha vez. Não, não, não. É minha vez. Falou. Falou a confusão. Marizinha, eu sou médico desse hospital. Eu não posso ficar na fila, Marizinha. Então o senhor sai da fila lá. Mas eu preciso ir ao banheiro. Então o senhor entra na fila lá. Marizinha, está vendo que o doutor René quer furar a fila? Ah, é isso? É. Ah, R$ 1,50. Eu pago R$ 2,00 e me passa na frente, pelo amor de Deus. Como é que é, Marizinha? Você está cobrando propina para furar a fila do banheiro? Não, senhor. Eu estou cobrando R$ 1,50. Eu invento um nome que o senhor quer ver. Marizinha, se o doutor René furar essa fila, isso vai dar merda. Se ele não furar, vai dar merda também? Ah, vá. Aqui já deu legal, hein? O que foi? Passou? A vontade veio, que chegou. Ah, não deu. Não. Agora é gostoso, hein? Ele faz o sacolebol. Eu vou atrás dele, isso não vai ficar assim, não. Isso não vai ficar assim. E pode acender o fósforo, que a merda vai feder. Ah, mas vai. Quando eu falo uma coisa, eu não... Ah, gente. Será que é a uva que fermenta? Ai, eu não sei. Será que o banheiro está ocupado? Não sei, mas se não tiver, eu estou ocupando agora. Não, Clávis, é o banheiro que vou, Clávis. Dá licença, não. Não, 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 gente. Agora você vê. Eles acham que pode ficar vendendo essa... O que está acontecendo aqui, todo mundo com o sacolé na mão? Que sacanagem é essa aqui dentro? Doutora Gilda, até o senhor... Bom, eu não tenho nada a ver com isso. Quando eu cheguei aqui, vocês já estavam se fartando. O que está fartando é minha paciência. Ô, Thaís, vai recolhendo. Vai recolhendo esse sacolé de todo mundo. Vai recolhendo. Recolher o quê? Já chuparam tudo? Quer chupar o saco também, não, querido? Doutora Gilda, eu estou desesperado. A gente só está com um banheiro funcionando. A fila está enorme e até agora nada de um encanador. Eu já tive problema com encanador. Está com tempo? Senta aqui para conversar contigo. Eu acho que o senhor ainda não entendeu. A fila não anda. Ah, e a fila também não andava, sabia? A fila da minha mulher voava e era de BRT, porque ela gostava do minhocão. Olha bem... Entendeu? Então eu e sua esposa temos alguma coisa em comum, viu? O quê? Gosta do minhocão? Não! Porque eu vou ter que voar para o banheiro. Com licença. Entendi, entendi. Ô, dona Thaís, eu acho que eu sou muito sensível. Por quê? Porque o doutor René falou esse negócio dos sintomas dele, que ele está sentindo. Eu chupei esse sacolé e estava dando um... Vai no banheiro, garoto. Já sei. Aposto que o senhor é igual a mim, né? Tem nojinho de banheiro público. Aqui, ó. Forra privada. Sempre levo no bolso que eu tenho intestino solto. Às vezes dá ruim, menina. Isso aí talva. Ah, isso é muito bom. Não, isso é muito bom mesmo. Porque banheiro de rua é igual ao banco de igreja, né? Sentou, reza. Porque suave que vai dar. Eu vou lá. Que manter a calma. Não, porém, eu estou passando mal. Não, eu estou passando mal. Não, eu estou passando mal. Gente, com licença, eu sou médico da emergência. Se eu não resolver a minha emergência, eu não vou poder ajudar de ninguém. Ô, gente. Onde está o irresponsável do Sassar? Hein? Porque graças àquele sacolé nojento dele, eu estou aqui todo desidratado. Eu já perdi uns dois quilos, eu acho. Ih, então eu vou comprar três. Eu estou querendo perder seis filhos. E eu aqui, menina, com a minha saia larga. E eu que tive que colocar o paciente que o Sassar vendeu o Sassar colé no soro. Quase morreu desidratado. Cadê aquele malandro? Ah, não! Lava a tua boca pra falar da minha merda, hein? Lavar como? Se não tem uma gota d'água nesse hospital. Gente, cadê o Sassar, hein? Os pacientes lá na enfermaria estão todos se peidando por causa do sacolé dele. Só parei agora. Graças a Deus em tua cozinha, porque eu ainda nem parei. 74, 77, 80... Olha, gente, nem adianta falar meu nome junto, que esse dinheiro aqui foi muito suaro. Eu não posso emprestar. Só eu e minha calcinha sabemos. É isso. É isso. É isso.